A Rádio Rio de Janeiro apresenta Projeto Interpris Um programa que levará ao ar assuntos culturais e também temas humanitários Através de entrevistas e debates, o objetivo de mostrar ao ouvinte Que a esperança de uma sociedade melhor existe Quando o altruísmo e o saber humano se unem Produção, Antônio Selente Apresentação, Lévi-Rao Boa tarde, queridos ouvintes Sob a égide das Forças Supremas, aproxima-se de você o Projeto Interpris Um programa cultural e humanitário e é com um pensamento focalizando Que vamos debater mais um fragmento do saber universal A interrupção da vida através do aborto O crime talvez mais vil que a humanidade pode praticar A inversão de valores é o jogo primordial, fundamental Insensíveis de insensíveis que procuram detratar E os que defendem os valores da família e a perpetuação da própria espécie humana Está conosco hoje para falar do tema A indústria do aborto O nosso queridíssimo Eduardo Grangeiro Girão Jane Chantre e Robson Silva Girão é diretor da Estação Nuz Filmes Portuidor dos Direitos de Distribuição no Brasil Do Aborto Legalizado E Jane é uma das coordenadoras do Comitê Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto do Rio de Janeiro Robson também faz parte do apoio da própria divulgação do filme Boa tarde meus queridos Luiz Eduardo, Robson e Jane É uma alegria muito grande tê-los conosco Um momento em que a legalização do aborto é uma discussão aí Que está em uma evidência midiática muito grande E no mundo, não só aqui, mas no mundo inteiro Uma problemática que não é apenas questão que envolve a saúde da mulher Mas sim questões éticas e morais Que dizem respeito à própria valorização da vida Boa tarde Girão Boa tarde Leslie Boa tarde aos amigos do Projeto Interpris Desse programa abençoado, dessa rádio iluminada É uma honra muito grande estar participando do programa Eu nem esperava que você estivesse aqui conosco, viu Eduardo Ele ia fazer via telefone, está ocupadíssimo com esse lançamento do filme E eu estou assim muito emocionada de tê-lo aqui conosco Falando aí com os ouvintes, fazendo a sua divulgação Eu acho que é muito importante que mesmo com um tempo super curto Estar aqui, estar em todos os lugares ao mesmo tempo Precisa estar, você ainda se desloca para estar aqui conosco nesta tarde Muito obrigada Eu sou muito grato à Rádio Rio de Janeiro Desde o início do projeto cinematográfico do Bezerra de Menezes Lá atrás, você lembra bem Depois os filmes do Chico Xavier Enfim, vocês sempre deram a mão Vocês sempre incentivaram E a coisa realmente está tomando uma proporção Graças a Deus, assim Tocando, despertando os corações As almas das pessoas Para esse momento rico que a gente vive da regeneração, né E esse assunto Estamos aí tentando acelerar, né Essa passagem, né E tudo passa pelo nascimento, né Pela reencarnação, não é isso? Minha querida Jane Prazer também tê-la aqui conosco, boa tarde Boa tarde É uma alegria também retornar aqui à Rádio Rio de Janeiro Essa emissora da fraternidade E eu começo a nossa... Nosso bate-papo da tarde Meus queridos amigos O movimento da cidadania pela vida Brasil sem aborto É uma ONG espírita Vamos primeiro contextualizar isso Para depois a gente entrar propriamente no tema Perfeito A que você aí se propõe a fazer Bom, é... Muitas pessoas ficam perguntando, né O que é esse movimento? É uma ONG? Na verdade, não é uma ONG Nós somos realmente um movimento Pessoas de diversas religiões ou não Que se juntam Que entendem o valor da vida humana Entendem o momento crucial Pelo qual nós estamos passando agora E da necessidade de criarmos estratégias Para a defesa dessa vida Nós nos juntamos, né No movimento nacional da cidadania pela vida Brasil sem aborto Ele... Eu estou aqui com o Virão Que faz parte da comissão nacional Eu sou do Rio de Janeiro Mais especificamente da Baixada Fluminense E o Robson é de Nova Iguaçu E eu de Nilópolis E nós já estamos em nove capitais, né Do Brasil E precisamos crescer Porque o valor da vida nesse momento Precisa crescer Dentro dos corações De todos os brasileiros e brasileiras Porque é inconcebível Que o aborto seja legalizado Em nosso país Porque é inconcebível Que várias estratégias em torno disso No legislativo Na área médica Na área jurídica No Supremo Tribunal Federal Estejam Circundando Ameaçando a vida humana Dentro do ventre materno Onde ela deveria estar mais protegida E assim Nós nos juntamos Nesse movimento São ações Na área médica Ações na área No Congresso Nacional Ações na área Em todas as áreas No legislativo No educativo No judiciário E precisamos Cada vez mais Que outras pessoas Venham se juntar a nós Você que está nos ouvindo Precisamos da sua ajuda E nesse momento A sua ajuda É ir assistir a esse filme Blood Money Aborto Legalizado Todas essas estratégias Que eu estou colocando aqui Estão lá Pontuadas Faltadas Porque estão querendo fazer Aqui no nosso país O que já fizeram lá Nos Estados Unidos Há 40 anos E nós não podemos deixar Mas isso só vai acontecer Se você ajudar Estamos vivendo um momento De grande mobilização Manifestações Em todas as áreas Em todos os pontos Do nosso país Estão surgindo E a sua manifestação Pode acontecer No dia 15 de novembro Venha manifestar-se pela vida Assistindo ao filme Blood Money Aborto Legalizado E sendo mais um A lutar Para que a vida Seja valorizada Para que o ser humano Seja protegido Desde a concepção Meu querido Girão Minha proposta Desse filme O que você hoje faz Tomando assim Como responsabilidade Esse tema Muito Polemizado E discutido O que muito bem Colocou a Jane Com relação ao Momento dramático Que a gente vive No país Sobre a legalização Do aborto Eu acho que Vai amadurecer Muito o debate No Brasil Esse filme Blood Money Ele vai trazer Para quem Está se despertando Para esse tema O peso dessa mídia É muito grande O peso é grande Lá nos Estados Unidos O filme Blood Money Foi boicotado Ele não entrou Em circuito Nacional Como entrou aqui Como está entrando No Brasil Graças a Deus E também houve Uma Vamos dizer assim Foi um filme Pouco perseguido Porque ele traz Uma verdade muito forte O Brasil está recebendo Não deflagra aquilo Que até então Não queriam Sai do tapete Sai debaixo do tapete E esse filme Vai gerar muita consciência Vai gerar muito debate E isso salva vidas O que você está fazendo Aqui agora O que a gente está fazendo Aqui agora Se posicionando Discutindo esse assunto De forma franca Madura Salva vidas Porque tem uma pessoa Que está ouvindo agora Que tem a tia Da prima Que vai fazer Um aborto Que sabe que está grávida Que está naquele momento De definição Então houve um debate Desse Já começa a criar Espera ainda Mas eu ouvi Que é um bebezinho Já Que cabe numa palma Da mão Com 11 dias Dá pra Com 21 dias Dá pra ver O coração batendo E tal Eu acho que isso A gente precisa falar Abertamente no Brasil O filme Ele é forte Mas ele é muito Bem produzido Né É um documentário Investigativo Então a pessoa Se envolve Dentro do filme Eu só queria lembrar Fazer um pequeno A parte aqui Que há pessoas Que não gostam De ver cenas fortes Bebês cortados Estraçalhados O filme não mostra isso Né Então são Depoimentos de mulheres Mostra Estatísticas Né Dados oficiais Tem uma entrevista Fantástica Com aquele doutor Bernard Natherson Que chegou a praticar Fazer 75 mil abortos E depois ele se converteu Depois ele percebeu Que era vida Aquelas crianças Que ele estava abortando Né E ele tomou Outro rumo Na sua vida Pra reparar Esse mal Passou até o último Dia da vida dele Divulgando o documentário O Grito Silencioso Que está na internet Que já salvou Milhões Eu posso dizer Né Nós precisamos fazer Uma marcha Pro cinema Uma marcha Pela vida Nos cinemas brasileiros É uma mobilização Porque isso serve Até Como esse filme Da maneira como ele foi feito A produção Com os dados Ele serve até Como base De estudo Né Pra quem quer Ter mais argumentos Pra Debater esse assunto Então é um filme Que traz muita luz Pro nosso país O diretor americano Está vindo O David Kyle Está vindo ao Brasil Prestigiar o lançamento Divulgar o filme Eu acho que é um momento Lindo da nossa história A estreia do filme É no dia da proclamação Da república Ainda tem essa coincidência Que a gente sabe Que não existe É alforreando Né Outras demandas Outros aspectos É E a gente espera Que as pessoas Abracem Divulguem Tem um facebook Do filme Que está muito bem feito www.facebook.com Barra Blood Money O filme Tem o site Blood Money .com.br E o importante É a gente abraçar Divulgar Ir com a família Porque tem o seguinte Infelizmente Tem uma lógica Do mercado É O filme Só fica em cartaz Muito tempo Se no primeiro Final de semana Ou seja 15 16 E 17 De novembro As pessoas Comparecerem ao cinema Porque senão Ele E você só tem como Intervir no processo Você se autoconscientizar De toda demanda Que envolve o tema E as complicações Que inevitavelmente Se estabelecem Como consequências E é uma grande matriz De violência O aborto A Madre Teresa De Calcutá Tem uma frase Que muitos biógrafos Tiraram Da história dela Mas alguns deixaram Graças a Deus Que é uma frase Que incomodava muito Lésio Com muito Muitos governos Do mundo inteiro Ela Ela dizia o seguinte Que É impossível Haver Paz Na terra Enquanto Existir O aborto Porque o aborto É uma guerra Contra as crianças Se uma sociedade Permite Que uma mãe Mate seu filho No próprio ventre Como é que vai evitar Que as pessoas Se matem Umas às outras Nas ruas Então Olha a coerência Dessa frase Dita por Madre Teresa De Calcutá E que Traz A importância Desse assunto Que não sai Nas estatísticas Que não está Nas páginas Dos jornais Como as violências Que a gente vê Urbana E tudo Mas é um assunto Que está ali Permeando tudo isso E Assim Fico muito feliz Em ver que A consciência Dos brasileiros Está aumentando Sabe Que a gente percebe Né Jane Pelo país Que existe Mais gente Debatendo esse assunto Que as pessoas Estão começando A se atentar Puxa vida Que direito Porque é o seguinte Muita gente Que defende A legalização Do aborto Levanta a bandeira Dos direitos humanos Você acredita nisso? Isso aí Entendeu? Ah é o direito Da mulher É o corpo da mulher É um direito Que tem que ser respeitado Maravilha Mas aquele bebê Não é o corpo Da mulher Né E que direito Mais primordial O homem É o direito E qual é o direito Mais primordial Mais básico Do ser humano Porque Eu costumo colocar o seguinte Se alguém Deus me perdoe Entrar aqui Para tentar agredir Matar a gente A gente pode Reagir Debaixo da mesa Né A gente pode Se atracar com ele Aqui para tentar Alguma coisa Mas a criança Não A criança Ela não tem defesa Nenhuma ali Né Então é uma covardia Se você parar para pensar É uma covardia Então esse filme Ele vai trazer A tona A luz Esse debate Aqui para o Brasil Com a graça de Deus Meus queridíssimos amigos e irmãos Nós temos Quatro minutos no máximo E aí eu deixaria livre Para que fosse valorizado Dentro do tema Aquilo que precisava ser dito E até agora não foi Não foi Olha eu queria fazer um convite Temos aí quatro, três minutos Queria fazer um convite As pessoas que estão nos acompanhando Né Agradecer A audiência Agradecer o espaço Aqui da Rádio Rio de Janeiro E Convidar Primeiro Para orar Né Porque esse tema Quem trabalha com esse tema Sabe que não é brincadeira Né Então orar Para que Dê tudo certo Nesse projeto Que as pessoas que estão envolvidas É Divulgando esse filme Que tenham É Serenidade Paciência É Proteção E Você ouvinte Que puder divulgar O Blood Money Aborto legalizado É Divulgue Entre seus amigos Entre seus colegas de trabalho Posso dar o site novamente? Claro, claro, claro Então o site do filme É www.bloodmoneyofilme.com.br O facebook Está super interativo também facebook.com Barra Blood Money O filme Né E a gente espera Que você multiplique É Tem o trailer lá Do filme Que possa comparecer A partir do dia 15 de novembro Porque você vai estar dando Ajuda para essa causa Né Porque se as pessoas Valorizarem um filme Como esse É Comparecerem Aí Os governantes A mídia tradicional Vai dizer Puxa vida Isso aqui É valorizado De alguma forma Vamos debater esse assunto Vamos continuar A pressão social A pressão social define Define Foi o que aconteceu Bizerra de Menezes O filme Bizerra de Menezes Ninguém dava nada por ele Só os espíritas E os espíritas foram para o cinema E gerou toda uma mídia Toda uma repercussão Que muitos não espíritas Foram ao cinema A partir do exemplo do espírita Então eu acho que nós Podemos dar Fazer novamente o Bizerra Que completou 5 anos agora Faz 5 anos que nós lançamos Bizerra de Menezes E através do filme Blood Money É o nosso grande momento Vocês lançaram outros filmes Filmes muito bem assistidos Com salas cheias Depois nós lançamos As Mães de Chico Xavier O filme dos espíritos Junto com as casas André Luiz E eu acho que O maior desafio da gente É esse A estação da luz Nesses outros filmes Bizerra, Chico, Xavier Foi muito fácil Agora o grande desafio É esse filme Blood Money Aborto legalizado Porque ele vem Para quebrar paradigmas Ele vem realmente Para trazer luz Sobre esse tema Tão importante E que a gente insiste Em ignorar Boa tarde Minha querida Jane Boa tarde Muito obrigada Pela tua presença Pela brilhante Pelas brilhantes colocações Só queria dizer Para as pessoas Buscarem no site Também do Brasil Sem Aborto www.brasilsemaborto.com.br Bem, queridos ouvintes A grande concentração De vetores luminosos Concentram-se Num determinado local Do espaço A nos chamarmos Para a reentrada Nessa grande Respiração cósmica Sabemos que a hora É de partir Os procedimentos Já estão sendo Efetivados E apesar do Inácio Que Estabelece Começa a se Estabelecer Entre nós Em níveis Mais sutis Fica toda Uma vibração De profundo carinho E profundo respeito No fundo Clamamos Pelo amantíssimo Deus Que habita Dentro de cada um Para a realização Da auto Reflexão Só no chat Deixar as nossas Amáveis Vibrações De paz E sabedoria A todos vocês Até breve A Rádio Rio de Janeiro Acaba de apresentar Projeto Interprax Um programa cultural e humanitário Que voltará na próxima semana Neste mesmo horário Esperamos que o assunto tratado Tenha sido Do agrado Do ouvinte amigo Pense E medite Em tudo Que foi dito O homem Que faz Sua reflexão Expande o universo Que tem dentro Decidido